Uma série de palestras sobre as áreas contábil, financeira e jurídica. Esse foi o conteúdo do seminário do Modelo à Excelência, da contadoria de ontem à contadoria do amanhã. A atividade fez parte das comemorações de 30 anos do núcleo de contadoria da Procuradoria Federal da URGS. Esse evento aqui, além de um congraçamento por esses 30 anos, além dessa comemoração, a gente teve a intenção de compartilhar com a comunidade e com os órgãos que interagem com a contadoria, no caso, sistema de recursos humanos, contadoria da Justiça Federal, órgãos do Judiciário, procuradores federais, fazer uma integração entre essas pessoas para trocar informações e buscar a excelência das práticas. A relevância do evento de hoje também passa pela necessidade de congraçamento. As pessoas compreenderem as funções que nos assessoram, que nos apoiam de uma forma muito relevante. Quem deduz os cálculos, quem pega uma sentença, quem pega uma decisão judicial e transforma em valores, em moeda, em palpável, são os contadores. É para valorizar o trabalho desse pessoal que nos apoia há mais de 30 anos. Inicialmente, nós atuávamos de forma reativa. Recebíamos os processos, aí íamos correr atrás do que eles eram e como resolvê-los. Nesses anos, nos desenvolvemos, nos capacitamos e nos tornamos proativos. Ou seja, hoje estamos preparados, sabemos o que vem e já nos antecipamos às demandas. Eu fui convidada para participar do evento e trazer a temática da integração. Mas não somente num aspecto contábil, mas num aspecto de como que nós integramos a palavra integração na nossa vida. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre isso e trazer como que eu a incorporo no meu dia a dia, seja trabalhando com educação financeira, trabalhando com startups, trabalhando com controles de gestão, dentro da minha sala de aula. E a contabilidade é um equilíbrio. Então, eu fiquei muito contente de estar tendo essa oportunidade e poder trazer, de certa forma, um aspecto que não é para a sala de aula, não é teórico, mas que é um resultado. O que a gente faz hoje, na contadoria pública, é atender a população e, no meu caso específico, é defender o NSS na justiça, dentro da AGU. Então, nós desenvolvemos uma série de ferramentas, que é o que a gente vai falar hoje aqui no seminário, são ferramentas de gestão, onde a gente consegue monitorar como se fosse uma sala de monitoramento. De quando os processos estão entrando, quando os processos estão saindo, como que as pessoas estão rendendo. Então, onde é que a inovação entra nisso? Ela entra tanto no sistema de cálculo, como na gestão dessas pessoas. Nós precisamos ter uma integração com outras áreas, com outras especialidades. Não basta conhecer somente a tua profissão. Tu precisas hoje ter um olhar sobre outras profissões que impactam na atividade que tu estás trabalhando, porque todos os profissionais precisam desse olhar. E nós, como contadoras, passamos por essa fase onde nós tínhamos um olhar muito técnico. E hoje nós precisamos desse olhar mais abrangente. Precisamos ter essa integração com outras áreas, para fazer bem o nosso trabalho e impactar bem para a sociedade. Quando se fala em contadoria, sempre se leva para o viés daquele órgão que cuida dos cálculos judiciais, daqueles processos judiciais que demandam valores, nas ambas esferas judiciais, Justiça do Trabalho, Justiça Federal. E a contadoria, ela tende a ser uma contadoria preventiva, que é capaz de auxiliar a administração a evitar possíveis demandas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti